Fala galera, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e claro, deixe o seu like. E agora, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez, mais um quadro novo, é isso mesmo, vamos começar agora o Rush ao Nexus. E nessa primeira edição, chama aí dois caras que são mitos da String, Jovironi e Pipimenta. Olá pra vocês, meus caros. E aí, salve. Seguinte galera, já vou explicar pra vocês o formato e também, claro, pros nossos viewers aqui, né, pra entender tudo aí, o que vai rolar nesse nosso Rush on Nexus. A sugestão era fazer em Seminor Drifter, galera, mas tem um problema, né, a torre do topo tem mais vida, né, do que a torre da rota inferior. O que que eu decidi? Tem o Twist Threliner, galera, que é um mapa espelhado, ele é exatamente igual. Como vai funcionar? Mesmo as regras do Rush Mid, né, no sentido de você empurrar a rota o mais rápido possível, pode usar qualquer campeão, pode utilizar teleporte, fantasma, não seja o fetiche que você quiser. Eles podem fazer a selva, tanto quanto também poderia fazer no Rush Mid, e eles podem pegar, como eu falei, esses buffs no meio do mapa, né, então tá liberado aí, façam o que quiser. Mas o grande ponto é, eles não podem se bater, né, eles não podem se encontrar, eles se encontram até, mas não podem se bater, não podem machucar o outro, porque a graça é terminar o mais rápido possível. É Rush on Nexus, né. Tá claro pra vocês, Jove Pimenta? Tranquilinho. Ah, tá tranquilo. Seguinte, e tem três bans nesse formato aqui pra cada lado, a gente também vai fazer, porque no Rush on Mid, é o Rush Mid, é só uma pessoa que participa, não tem Nexo, tem ban, mas aqui é confronto, é quem vencer mais rápido vai levar aí esse minigame, beleza? E desde já, galera, agradeço aí a sugestão de vocês, a gente vai trazer o quadro então para o canal, lembrando, Rush on Nexus é toda sexta-feira, Rush Mid toda quarta, e bora pra partida? Bora. Bora que bora. Então bora pra partida, galera, Jove Ironi contra Pim Pimenta, então o Jove selecionou Diana, mas uma Diana diferente, com flash, tanto esquisito, né, porque é um feitiço que não faz tanta diferença aí, nesse modo, enquanto que o Pim Pimenta já vem o mais preparado aí, com o fantasma e teleporte com o seu Heimerdinger, dois anéis de dorão e uma poção de vida, até porque lembrando, dá pra tancar a onda de Minions, né, pra você estacar a onda de Minions, enquanto que o Jove Ironi, um anel de dorão e um tomo amplificador, sempre relembrando, né, que esse storyline, como vocês podem ver aí, é um mapa completamente espelhado, ó, tô até mostrando aqui pra vocês, tem esses buffs, né, que vocês podem pegar, também tem aqui, ó, tô completamente espelhado, as torres tem o mesmo HP, ó, repare, 1150, 1150, segunda torre, 1350, ó, 1350, e aí no fim das contas, fica tudo bonitinho, organizado, pra que o nosso confronto seja o mais justo possível. Começando então aqui agora, o Pimenta aí já utiliza suas três torretas, né, como eu gosto de chamar, pra justamente farmar o mais rápido possível, lembrando que não necessariamente farmar o mais rápido possível, é farmar melhor, né, a questão de você estacar a onda de Minions, de você juntar elas, e aí acumular pra levar as torres, também é uma estratégia muito válida para o Rush ao Nexus, mas reparem, as torres caem muito rápido, e é um modo muito rápido, né, eu vou deixar, como vocês estão reparando, com a névoa de guerra desligada, porque a gente não tem necessidade nenhuma, já que eles não se enfrentam. O Jovironi já quase levou a primeira torre, enquanto isso, o Pimenta, olha o que ele faz, ele estaca essa onda de Minions adversária na parte de trás da torre, aí agora ele recua, lembrando que ele tem aquela poção, né, então ele pode ali agora se curar e trazer essa onda de Minions acumulada para a torre, enquanto que os Minions do Jovironi não se aproximam dos seus. Porém, primeira torre da partida é do Jovo, o Jovo já conseguiu inclusive chegar na segunda, leva rapidamente essa onda de Minions, Minions, também tem o Golpear, né, então ele consegue destruir esses Minions muito rapidamente, pode utilizar o Golpear principalmente nesses Minions Canhões, e aí ruxar o mais rápido possível até o Nexus. O Pimenta se vê em Apuros já um pouquinho, né, porque pouca vida, apesar de ter bastante mana, ele tá bem longe ainda de levar essa primeira torre, na verdade deve levar agora nessa onda de Minions, vamos ver até que ponto aí que ele consegue recuperar contra o jogo, lembrando que o Pimenta tem teleporte, nossa, Pim Pimenta, meu filho, o que que você fez? Foi executado, o modo espectador aqui por algum motivo muito louco também travou, não sei porquê, de qualquer forma a gente continua o jogo, Pim Pimenta, Pim Pimenta, aí não, aí não, o Pimenta foi humilde galera, foi humilde aí, optou pela morte, pode usar o TP agora, vai pra mais um anel de Doran, o Jove não para, não para não, já vai focando essa torre de Inibidor, lembrando que só tem uma Jove, Jove, e tá corrente da torre, mas tudo sob controle, rapidamente ali consegue agora chegar com essa onda de Minions, já vai machucando a próxima onda, não tem vida pra mais nada, mas tem vida pra pelo menos levar essa torre agora do Inibidor, pelo visto o Jove vai tentar fazer aquele push único, né, mas simplesmente partir pra cima, tentar aí ganhar, é, já na primeira tentativa, mas nossa, quase que terminou ali aquele Minion, enquanto isso, Pim Pimenta consegue acelerar, vai rumo agora, essa segunda torre, chega onda de Minions, até que um pouco estacada, de passagem, ele vai segurar a onda de Minions do Jove Vironi, Jove Vironi voltou pra base, comprou duas adagas, comprou também ali a poção do caçador, nessa poção de refil, pra justamente tentar aguentar um pouquinho mais aí, tem um pouquinho mais de sustento, e olha, o Pim Pimenta tá se recuperando, vai levando essa segunda torre, enquanto ele tanca essa onda de Minions, as suas torretas também vão eliminando rapidamente as ondas de Minions do Jove Vironi, e no fim das contas, o confronto empata, né, porque agora o Jove tem que ir caminhando até essa torre do Inibidor, enquanto que o Pim Pimenta já chegou e já começa a danificar, momento de tensão, os dois tentam se resolver aqui o mais rápido possível, a gente vai indo pra 4 minutos, como falei, Rush ao Nexus é um modo muito rápido, muito veloz, tem que ser muito veloz a sua primeira tentativa, porque ela é a primeira e única aí, rumo ao Nexus, né, enquanto isso, já vai danificando essa torre aqui, tenta, né, chegando na próxima onda de Minions, lembrando que as torretas não ajudam neste momento, né, vai no ataque básico, enquanto que o Jove lá na rota inferior tenta também ser o mais rápido possível aí em destruir o Inibidor, já consegue destruir o Inibidor agora, portanto daqui a pouquinho já pode colocar Super Minions, Super Minions geralmente, eu fiz um testezinho assim, chega aí uma onda do máximo dos Super Minions pra você tentar ganhar neste modo, então o Inibidor já vai sendo focado, enquanto que o Pim Pimenta ainda tá na destruição da torre, né, é bom reparar que a Diana tem um ataque básico muito rápido, né, então é por isso que ele consegue levar essas torres e essas construções também, né, chove muito veloz, e tem uma boa limpeza do On do de Minions, olha agora, o Pim Pimenta também consegue destruir a torre, vai focar já também o Inibidor, o Jovem Pimenta tá um pouquinho na frente, mas nada que o Heimer também não consiga, né, se recuperar, o Jovem vai tankando já esses Minions pra justamente destacar o maior número possível de Minions pra quando for pro Nexus, lembrando que ainda tem uma torre de Nexus, pega o level 6 agora, não chega a fazer tanta diferença pra ele, tanto que ele acaba, ele não upõe inclusive o Ultimate, porque não fará diferença, enquanto que pro Pim Pimenta até de repente ele upe o Ultimate, ele upou justamente pra dar aquele upgrade nas suas torres, momento de tensão, vai caindo agora também o Inibidor do Pim Pimenta, aliás, do Jovem Pimenta tenta acelerar o mais rápido possível, até o Mal Espectador ficar meio doido, enquanto isso ele já consegue agora finalmente destruir o Inibidor, tenta acelerar o mais rápido possível, o Jovem vai acumulando essa onda de Minions, tenta agora esse Ultimate, olha o tamanho dessa torre, é gigantesca essa torre, enquanto isso a torre do Nexus do Pim Pimenta praticamente destruída, o Mal Espectador vai pra lá, vai pra cá, tá praticamente empatado aí o confronto, tenta agora a destruição do Jovem Pimenta, sai Super Minions, esse Super Minions atrapalha o Jovem, enquanto isso o Nexus já tá exposto, tenta a destruição, Super Minions vai eliminando também os Minions agora do Jovem, ele tenta beitar ali os Minions, ficou apenas 4 atrapalhando ele, ele já foca agora o Nexus, tenta também eliminar esses Minions, chega agora o Super Minions e olha o Pim Pimenta, eliminado o Pim Pimenta e não, o Pim Pimenta acabou caindo, o Jovem vai focar, o Nexus vai pra vitória e vai ser o primeiro vencedor do Rush ao Nexus, o nosso mais novo quadro aqui do YouTube, tá aí, Jovem focando, volta a vida agora o Pim Pimenta, mas é GG, vitória do Jovem Rony! É isso galera, o Jovem Rony venceu o nosso primeiro Rush ao Nexus, olha Jovem Rony, essa Diana aí funcionou, foi inteligentíssima hein! Obrigado, humilde, humilde! Ah é, eu pensei velho, Diana tem que ler Wave sem gastar mana, ela dá dano adicional na Tower com a passiva também, velho, eu acho que se eu tivesse vindo de TP, Disneyland era pouco pra mim! É verdade, eu acredito que você podia ter diminuído aí de repente uns 30 segundos, talvez até um pouquinho mais aí, foi 6 minutos e 29, eu tô com aqui os estados abertos, e Pim Pimenta, como é que você morre duas vezes cara, num modo que não tem outro adversário? Olha cara, é aquela velha história, eu pisquei, a torre virou em mim, morri, depois do Jovem quebrou o Inib, aí veio o Super Minion lá, me deu um porretão, morri! A torre foi desumilde com o Pim Pimenta galera! Aí a tela cinza, mas eu não, eu sei lá, eu achei que eu fosse dar uma de grátis ali, apertar R e quebrar a torre, mas não foi bem isso, a torre deu 3 hit ali na... na maquininha, e aí eu já vi, pô, não vai dar! É, na hora até, eu tava vendo no spec, realmente a mesma ultada a torre não aguenta muito, tipo 3 hits, é o 3 ou 4 hits e ela cai! E eu também cometi o erro de não ter esperado a torre focar o Minion canhão, aí ela focou o menor, eu o Utei, aí ela já ficou direto o meu canhão, mas de qualquer forma, como o Jovem levou o Inib primeiro, eu não ia ter o que fazer, ele tava na vantagem da Wave pra defender a base. Ah, cara, ó, estamos descobrindo novos campeões cada vez mais nesses modos Rush, né? Rush Mid, quem sabe agora a galera vai tentar usar a Diana, e no Rush On Next a galera vai começar a banir a Diana, porque pelo visto foi uma escolha muito forte, muito inteligente, parabéns aí, Jovem, pela vitória, inclusive, né? Obrigado, obrigado! É nóis, Pimp! É nóis, Jovem, jogou muito! Valeu, meu querido! Tamo junto, moleque! Então é isso, galera, eu quero agradecer imensamente, Jovem Vironi e Pipimento, por aceitarem ser os nossos primeiros participantes do Rush On Nexus, fiquem ligados que eu vou convidar vocês muito mais vezes, porque lembrando, a gente tem confrontos 1 vs 1, então são infinitos confrontos, mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo por aceitarem pela primeira vez, aí serem os nossos iniciantes nesse mais novo quadro. Prazer, meu, velho, obrigado pelo convite aí, e é isso mesmo. Valeu, Pipimento! E é isso aí, Jovem Vironi, é... Caralho, tá bom, queria agradecer de coração. Tá tiltado, tá tiltado. Tiltam, não! Tiltam não! Tiltam aí, tiltam não! Eu queria parabenizar o Jovem aí pela vitória, jogou muito, vomitou com o pique de Diana, tronou ali, tava na Disney na hora da Summer Spells, tô bom, obrigado pelo convite. É nóis, mano. E é isso aí, te espero pro X1, João. Tá certo. Tá aí o João e o... É, Gabriel, né? É, Gabriel. Gabriel e Diego. Gabriel e Diego. Gabriel, é, Diego, Gabriel e... E João, então. Esse trio aí nesse vídeo. Mas é isso aí, mais uma vez, muito obrigado a vocês. É, capa pride. É, verdade, é isso aí. É, isso foi meio... Triângulo amoroso. Bom, mas é isso aí, galera. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, deem feedbacks, tá, pessoal? O que vocês acharam do modo, o que a gente pode melhorar, novos modos, se vocês tiverem sugestões também pra gente gravar aqui no canal. E mais uma vez, Jove, Ironi e Pipimenta, muito obrigado aí por aceitarem o convite. Espero revê-los mais vezes aqui no nosso Rush on Next. E quem sabe, numa próxima vez, o Pipimenta não se mata pra torre e o Jove vai ter que inventar um outro pick aí, porque com certeza vão banir Diana contra ele. Beleza, galera? Grande abraço pra vocês. E um grande abraço pra galera aí do vídeo. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho